E aí, sobrevivente do Velho Oeste! Tudo beleza com você? Giovanni na área, com mais uma gameplay de Westland. Finalmente terminei aí a reforma do layout do meu rancho, tá? E nessa gameplay eu vou mostrar pra vocês como vai ser aí o nosso layout pra 2021. O restinho do ano aí, até que haja mudanças, né? A qualquer momento pode haver alguma mudança aí drástica no jogo, vim novas bancadas ou novos armazéns, sei lá. E a gente precisa aí movimentar alguma coisa, mas a priori eu finalmente parei de mexer no layout, achei algo que ficou bacana, que eu curti, que ficou do meu agrado. Que também vocês comentaram muito que ficou legal, eu só mexi mais um pouquinho da última gameplay que eu mostrei, tá? Então vai deixando esse like e pinta esse dedinho, que ajuda demais, além de incentivar a gente a continuar trazendo gameplays de Westland, tá? Pra quem não sabe, é através do like que os vídeos são ranqueados e outros usuários que pesquisam pro Westland podem encontrar esse vídeo ao qual vocês estão assistindo, tá? Vambora, sem muita enrolação, sem muita conversa. Aproveitar também pra fazer o convite pra que você possa se tornar membro do nosso canal e ajudar ele a crescer e a se manter, né? Lembrando que ao entrar na gameplay, deixar aquele like, pintar o dedinho aí, né? E um comentário, vocês já ajudam demais. Se tornar membro seria um plus, tá? Seria ajudar ainda mais. E temos quatro categorias, clica no Seja Membro, dá uma olhadinha, qualquer dúvida me aciona. Se topar, se tornar membro, seja mais que bem-vindo ou bem-vinda. Então, gente, aqui ficou a nossa salinha de estar, tá? Eu deixei uma bancada aqui só pra combinar, né, de herbalismo. Só pra combinar com a decoração, ficou o caixotão aqui, o carvão, o depósito de carvão aí, né? Ó, dá uma organizada aí, rapaz, o que é que é isso? Beleza, de combustível, né, no caso. O nosso caixotão aqui, que eu guardo os lutes de farms, né, quando eu chego aí apressado. E aqui ficou o nosso tapete, a lareira, o baú do último natal. Aqui o ponto de renascimento, né, ficou bem bacana. Mostrar pra vocês mais uma vez aqui, tá? Como o personagem tá saindo. Aquele, aquela caveira ali é o ponto de renascimento. Ou seja, não precisa você ir da beira do mapa até o centro pro teu rancho. Então, na série do zero eu ensinei, né, que é uma das construções primordiais aí, que vai te ajudar demais, é construir o ponto de renascimento. Porque você vai surgir aí, ó, aonde você colocar ele no teu rancho. Saiu bem legal aqui, ficou estrategicamente montado. Aqui a nossa salinha com os nossos depósitos, né, e alguns itens decorativos, tá? Deixei aqui o baú dos anéis protegidos, né, é mais um dos baús de natal. E ficou dessa forma aqui, nosso tapetinho, cadeira. E aqui vai ter aqui a primeira sala aí com baús, tá? Primeira salinha aqui com alguns baús. Aqui bancadas, tá? Ficaram as bancadas aqui. Eu tentei combinar aí de um jeito que ficasse bonito, né, e aberta a nossa visão pro rancho. Aqui uma saída, tá? Já a gente olha por ali. Outra sala de baús. Tudo dá pra se movimentar tranquilo, tá? Aqui mais uma sala de baús, dando pra se movimentar tranquilo, com portas, muitos acessos. Outra salinha de baú, seguindo o padrão ali. E aqui ficou outra sala de bancadas, junto com o nosso quadro de anúncios e o nosso pombal, tá? E outras bancadas aqui. Algumas que não deu pra deixar de um jeito tão, digamos aqui, vistoso, né, digamos assim. Eu ainda pensei em trocar essa por essa ali. Vamos dar uma olhadinha pra ver se fica mais bonito, né? Porque fica meio estranho esse da... O secador de couro ali naquela posição, né? E essa bancadinha aqui a gente consegue girar ela pra ficar aí na parede. Top, ficou na parede. Vamos colocar ele ali. É. Eu acho que é um bom ajuste. É assim. Ficou legal. Ficou melhor do que ele aqui, né? TA também. Possa ser que a gente... Veja uma outra posição pra ele. Essa de repente pode ficar encostada na parede aqui. Cadê, gente? Vamos tirar, vamos colocar ali. Bom que sobrou espaço pra fazer movimentações, né? Aí a gente cola ela aqui na parede. Coloca o nosso TA pra trabalhar ali nessa posição aqui. Top demais, gente. Top. Ficou legal. Ficou legal. Acessivo as duas bancadas. É só eu virar aqui e acesso uma. Pronto. Pequenos ajustes, né? Que a gente vai fazendo aí. E aqui outra sala de baús. E aqui a saída pra sala principal, tá? Aí aqui a primeira linha de defesa, né? Ficou dessa forma, tá? A gente tem uma falha ali com a carroça. Muita gente pergunta por que a carroça ali, Giovanni? E a minha carroça em outro ponto. Então, pra jogadores veteranos, gente, a carroça fica nessa posição aqui. Sem a gente poder, logicamente, nem veteranos nem mais novos no jogo Poder movimentar. Já pra quem começou depois da 12.0, a carroça fica mais ou menos nessa posição aqui, tá? Então, tem essa diferença aí. Não compreendo, né? Vai saber, né? Coisas da Hélio. E aqui eu deixei dois cofres, né? Fazendo menção aí a carroça. Que ficou a carroça. Ficou quebrada. E o nosso pangaré vai passar um tempo aí com o seu estábulo de uma maneira diferente. Aqui eu deixei e não atrapalha em nada. Eu consigo atirar por aqui. Eu consigo correr de boa. Então, não atrapalha. E na primeira linha aí, a gente criou algumas saídas, né? Uma saída em cada lado, ao menos. Dá tranquilo. Para se movimentar. E a segurança aqui, gente, dessas quatro paredes até chegar no baú é o suficiente para a raiva dos bandidos. Ah, Giovanni, mas eles não vão chegar nem nas quatro paredes. Detalhe, gente. Às vezes a gente esquece, né? E quando a gente esquece, aí é que o pior acontece, né? Por isso de ter uma proteção boa. Porque a gente pode esquecer aí da raiva dos bandidos. E de repente, né? Ser surpreendido com o ataque deles, tá? Aqui, mais de 50% da primeira linha já está nível 5, tá? Aí vem até aqui. O resto está nível 4. Mas mais de 50% do nosso rancho aí já está no nível 5. Aqui o piso da primeira linha, logicamente. E agora é farmar, né? Desculpa, gente. E agora é farmar bastante para terminar de upar o resto. Então, é por isso que é essa segurança. Aqui eles vão sempre quebrar a primeira linha. E aí, para já chegar tirando, eu deixei as janelas, tá? As transversais, Giovanni, não funcionam. Funciona assim, gente. Os bandidos são meio brocos. Muitas das vezes eles vão deixar de quebrar. Vão quebrar a primeira parede. Vão quebrar as transversais. Do que quebrar essa janela. Muitas vezes eles vão fazer isso, tá? Ir para o lado, em vez de vir nos sentindo reto, né? Ainda não tem um AIR, né? Digamos assim, uma inteligência artificial tão sofisticada para os bandidos, né? Não que eles não possam melhorar. Pode sim. Mas ficou aí toda a área interna nível 5, né? Top. Já temos aqui quase que... Eu deixei até um material fabricando. Ainda não está pronto, né? Não está pronto não, né? Eu estou com o material aqui fabricando para fazer mais alguns upgrades. Deixar aquela nossa salinha principal. E aqui está bem confortável para se movimentar, gente. Essa salinha principal aqui, muito bonita, gente. É de mármore, né? A janela de mármore é muito top, tá? Lembrando que aparece o papel de parede, gente. Porque tem a sombra. Porque tem um telhado. Quando fica externo do lado de fora, fica isso aqui, ó. Isso aqui é nível 5. O lado externo, o lado de fora. E esse é nível 5, o lado interno. Infelizmente, como tem a cobertura, né? Fica dessa forma. E a vista de cima, gente, ficou dessa maneira, tá? Um cofre centralizado. A sala. Uma sala ali com equipamentos, né? Com as bancadas de trabalho. Outra sala com as bancadas de trabalho e mais alguns endereços. E o resto espalhado, os baús. E o resto ficou espalhado aí, os baús, né? Outra pergunta que eu vou fazer. Como você conseguiu muitos baús, Giovanni? Antes da 12.0, a gente ganhava baús emissões, em login, no calendário. E a gente podia ter 20 baús de nível 1 e 20 baús de nível 2. Com a mudança da 12.0, onde permitiu upar o baú para esse nível que ele está, né? No nível máximo aqui. Cadê? Deixa eu só clicar no... Que aí tem o nome baú forjado, né? A gente aproveitou para upar todos. E a Helio não poderia tirar algo que a gente ganhou, que a gente conquistou, né? Porque muitos desses aí a gente ganhava através de login no calendário. Como hoje a gente recebe ali projetos, recebe algumas coisas, ferramentas, armas. A gente também ganhava baús, tá? Então, quem começou depois da 12.0 só podia ter 10 baús. E recentemente eles acrescentaram 11º baús, né? Importante participar dos eventos de Natal para ir pegando aí mais baús ainda. Eu só participei de 2, não participei de 3. Então, é por isso que eu tenho muitos baús, tá, gente? Muita gente pode achar injusto, mas também seria injusto com a gente que conquistou esses baús aí logando todo dia no game, né? Não perdendo o login para não perder aquele baú extra. Mesma coisa do cofre, gente. Tem gente, eu, por exemplo, eu tenho dois cofres. Tem gente que tem quatro. Porque conseguiu no login dois cofres durante dois meses logando todos os dias, entendeu? Então, tem essas particularidades, digamos assim, tá? Então, ficou dessa forma. Aí as salinhas, né? Correndo aqui pelo lado de fora, várias portas, saída para todos os lugares. Está tranquilo aqui. Se movimentar, deixar uma única saída de cada lado vai ser o suficiente. Eu tenho uma visão legal daqui no minimapa, gente. Se eu encostar aqui, eu consigo ver bastante ali. Se eu encostar aqui, eu consigo ver. Só que não... Nem vai ser preciso se preocupar com relação à raiva, né? Porque eu sempre estou atento para defender. Mas, às vezes, esqueço e, às vezes, eles fazem estragos aí. E, na maioria das vezes, por eu ter muitas paredes, eles não chegam nos baús, né? E também por a ideia de eles saírem quebrando para o lado, né? Quem já sofreu, esqueceu e sofreu raiva sabe que ele sai quebrando para o lado. É engraçado demais, né? Enquanto tivesse a IA, assim, de boa. É por isso que eu deixei as transversais, tá? Se no futuro a IA deles mudarem, que eles não quebrarem mais para as transversais, aí a gente vê outra forma de se proteger melhor. Mas a ideia é que esse seja o rancho para o resto do ano, né? Ou, quem sabe, até mais. Não tenho intenção de mexer mais não. Só de upar, né? Vai ser um trabalho gigantesco, mas foi bom. Porque aí a gente já sabe o quanto do nosso rancho tem upado. Poderia estar melhor? Poderia, né? Mas a gente aí faz muitos testes, cria muita gameplays de estratégias para compartilhar com vocês. E, às vezes, deixa um pouquinho de lado de farmar para a gente, para farmar para vocês inscritos do canal, né? Então, faz parte aí, aos poucos, a gente vai upando. Eu sempre brinco que eu digo assim, eu compartilho a estratégia para que vocês possam crescer igualmente e até me superar. Porque, enquanto eu estou fazendo outros testes, buscando outras soluções para algumas diferenças no jogo, vocês já estão adiantando aquilo que eu compartilhei. Então, é bem natural aí que até a maioria de vocês tenha os ranchos mais bonitos e mais upados que o meu, tá? Mas ficou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado aí. Mostrar mais uma vez a vista de cima, né? De cada canto aí, às vezes as pessoas querem tirar prints para que possam fazer algo semelhante ou até mesmo igual. Não tem problema, né? A gente não sofre nenhum outro ataque a não ser da raiva dos bandidos, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é legal você ter aí um forte, um forte não, um rancho seguro, gente. Ai, 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 Giovanni. Top demais, tá? Deixa teu like, pinta esse dedinho, comenta, compartilha. Seu feedback é muito importante. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve, porque só aqui você vai encontrar diversos conteúdos de Westland. Queria reforçar o convite para que você possa se tornar membro do nosso canal e ajudar ele ainda mais, tá? Queria agradecer o carinho e o apoio de vocês. Obrigado por tudo. Valeu. E até a próxima.